MÚSICA E aí galera, beleza? Aqui me fala é o Lucas Maia O tema de hoje é volta às aulas Voltar para as aulas tem dois lados Tem o lado chato e o lado bom O lado bom é que você revê seus amigos Tem as amizades novas Conhece com a galera Conhece gente Tem o lado chato Que é aquele lado que você tem que ir todo dia Estar lá no mesmo horário Para ficar escutando alguns professores insuportáveis E ter que ficar escrevendo Para caramba Porque tem aquele professor que no primeiro dia de aula Você já encheu uma matéria toda Tem que usar um caderno De 10 matérias só para aquela matéria Daquele professor Na primeira semana de aula A galera vai com aquelas roupas novas Aquelas roupas de grife Aquelas roupas que a galera acabou de comprar Tipo, tu olha e fala Nossa, essa roupa é de marca Agora na segunda Terceira semana a galera já está tudo Que nem uns mendigos Tudo de chinelo Bermuda tectel A galera já vai toda de jogada No começo das aulas Você vai lá, compra o seu material Com o maior cuidado Chega no colégio Chega no colégio Com o seu estojo todo Tendo cheio De lápis de cor De 64 cores Canetinha Marca texto Borracha Lápis Caneta Mas agora Chega uns 2, 3 meses depois Tu abre aquele estojo Que era cheio Tem o que? Tem uma caneta Roída E tem um lápis Apontado dos dois lados O pior do começo das aulas É que tipo Você não tem um lugar fixo Aí você tem que sentar De um lado De um cara que está tipo Fedendo a suvaco Você olha e pensa Pô amigo Você não pode comprar um desodorante Cara Eu sei que tem gente Que não tem condições mesmo Só que pô Dá pra cuidar né Dá pra não deixar Aquele mau cheiro Horrível Que não dá de ficar Do lado sentado Ah E aquela promessa De começo de ano Que todo aluno faz Não Esse ano Esse ano eu vou estudar Esse ano eu vou ser O melhor da classe Vou sentar lá na frente E ninguém vai me tirar de lá Eu vou ser o melhor Vou fazer tudo Tudo Bom se fosse assim né Só que chega final do ano É aquela correria E corre procurando professor Corre atrás do professor Pra entregar trabalho atrasado Corre atrás do professor Pra Pra pedir pra fazer Umas atividades extras Pra Não ficar sem nota É aquela correria De final de ano Mas o tempo de escola Ele é muito bom Porque depois que você Sai da escola Depois de um Dois anos Você começa a sentir saudade Daqueles professores Que eram chatos Que ficavam no seu pé Que ficavam Cobrando de você Sempre Assim Todo dia Você sente saudades Daqueles professores Que eram chatos E ficavam te cobrando Porque depois que você Sai da escola Você vê que o mundo É diferente lá fora Mesmo você Que quando acaba As aulas Se forma Você vai pra uma faculdade É diferente É todo mundo É um mundo diferente É Pessoas diferentes Pessoas que você Nunca viu na vida Pessoas que você Vai conhecer Muitas vezes você Vai pra faculdade E você fica sozinho No começo Só que você conhece Muita gente Você cria Um elo de amizade Diferente do que Aquele elo que você Tinha na escola É totalmente diferente Parece que quando Você tá na escola Você tá preso Àquilo Você Não tem outro foco É tipo A escola Entende? Você fica preso Naquilo Aí depois que você Sai Você vê que tudo muda Então aproveita ao máximo Esse tempo de escola Curta Divirta-se Estude Faz amizade Não deixe de viver Esse tempo de escola Porque depois Tudo fica diferente Porque depois Não adianta ficar Se arrependendo Porque o tempo Ele não volta Então aproveita Se dedica ao máximo Porque no futuro Você vai precisar Daquilo Essa é a mensagem Que eu tenho Pra deixar pra vocês Que a vida É bem diferente Do que a gente A gente aprende Dentro daquele mundo Que se chama escola Esse foi o vídeo de hoje Na verdade eu vim aqui Pra agradecer pelos 100 inscritos Que o canal chegou Eu devo tudo isso A vocês Que me assistem Vocês cada vez Me motivam mais e mais Pra fazer vídeo E estar aqui com vocês Eu sei que 100 Não é um número Muito grande Mas pra mim Esse número é bem grande E ele é importante Faz com que eu me motive Mais e mais Então é isso pessoal Se você curtiu o vídeo Deixa aquele like Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com seus amigos E qualquer dúvida Crítica ou sugestões Deixa aqui no comentário As minhas redes sociais E as redes sociais Do canal Estão aqui embaixo Na descrição Qualquer dúvida É só adicionar E pode chamar lá Que eu respondo Valeu galera E tem mais E vai ser Não Então E aí E aí E aí Obrigado.